Arrancam também o Feirense, agora de Lito Vidigal, vai defrontar esta tarde a equipa do Tondela. A loja rola para os pés de Paulinho, à direita do ataque da equipa da casa, da equipa do Mar. Sai Pedro Empis a jogar na União de Leiria. Tem já Brian Roches a posicionar-se, é para lá que vai a bola no imediato. É uma grande oportunidade para o honduranho, esteve na cara de Stefanovic. Ganhou bem ali as costas a Danley. Jordan vai lançado para um cruzamento, mais um com o pé esquerdo a partir da direita. Recolhe Dávila, tem Leandro que tem um bom remato ali, mas Dávila tem presença também na área do adversário. Creio que acaba por tomar uma boa opção. A União de Leiria queria sempre ser a jogar, o que pode criar alguns problemas. Dávila e Zagos estão de novo, os dois em duelo aberto, entretanto Brian Roches muito queixoso na relva. Jordan Van der Gag vai ganhar a linha de fundo. Não tinha Roches, tem já a ir a chegar com perigo ao segundo posto. É um grande cruzamento tirado pelo Van der Gag, mas depois, no segundo momento, após o cruzamento de Jordan Van der Gag, o cabeceamento a sair ligeiramente ao lado, um cabeceamento quase perfeito. Faltou a sair com a melhor direção. O Jair é um jogador, apesar de não ser um jogador alto, é um jogador com uma impulsão muito grande. Se vai alterar aqui o seu posicionamento, o Filipe. Agora a equipa de Leixões também a chegar-se à frente. Com o Paulinho de cabeça, obrigar ali a atenção de Kieszak. Está com tudo, Jair. É o Jair, é fortíssimo, rapidíssimo. Vendo lá, Jordan Van der Gag com chance de atirar à baliza contrária. Serviu para a Ana Roches. É ele quem vai para o arremate, não à primeira. Tenta uma segunda solução. Estava lá mais gente do Leixões, acabou por resolver. E resolver bem. Na cabeça das equipas que tentam o regresso à primeira liga do futebol português. Do outro lado, temos o Marco Silva, que também é reforço da União de Leiria. E que também estava num plantel que tenta o regresso, o do Marítimo. E temos Paulinho, quando o Jordan Van der Gag avança aqui para mais uma boa oportunidade para a equipa da União de Leiria. Ainda tenta uma terceira vaga de ataque à baliza de Stefanovic. Aparentemente está resolvido o problema. E Paulo Iung acaba de cometer uma falta. Bola controlada no pé esquerdo. Vai para dentro também. Daniels tem linha de golo. Tenta servir mais à frente ainda. É uma boa iniciativa também. Sem dupla atacante da equipa de Carlos Fangueiro. Daniels e João Lima. Bom trabalho ali com a Jair lançado para a zona de cruzamento. Pedro Wempis corta delicado. E aparece o Brenna ao segundo posto. Encerrado. Agora não há dúvidas porque está aí o apito do árbitro antes ainda dos cinco minutos de tempo extra. E portanto é mesmo o resultado final. Zero para o Leixões. Zero para a União de Leiria.